Quem mora em cidades brasileiras com bastante infraestrutura e um alto número de habitantes, não necessariamente só em capitais, provavelmente sofre muito pouco ou quase nada com falta de sinal de internet móvel. É difícil encontrar uma região que não ofereça qualquer sinal de 4G. Ao menos uma operadora, por mais que não seja a sua, acaba ocupando esse espaço e vende um plano de dados para quem mora ou trabalha nesses locais. Só que essa não é a situação de todo o país. O 4G ainda tem muitos pontos cegos, regiões que nesse sentido estão totalmente no escuro e sem cobertura de operadoras nacionais. O resultado é que moradores, trabalhadores e visitantes têm dificuldades para se comunicar com outras pessoas e acessar serviços online que hoje são essenciais. Olá a todos, eu sou o Leonardo Rocha, editor do TecMundo, e nesse vídeo vamos entender melhor por que o Brasil ainda não está totalmente coberto pelo sinal de 4G, mesmo com a evolução dessa tecnologia já em vias de ser implantada. E você vai entender também que existe luz no fim do túnel nessa geração seguinte de internet móvel, que é o 5G, mas que ela não pode ser vista como uma solução definitiva e nem vai apagar os erros anteriores. A conectividade 4G chegou ao Brasil na metade de 2013. Os primeiros testes práticos foram realizados durante a Copa das Confederações, um torneio de futebol de curta duração que aconteceu em algumas das cidades que, no ano seguinte, receberam também partidas da Copa do Mundo. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador foram as primeiras a receber o sinal, ofertados inicialmente por Claro, Oi, Tim e Vivo. Os testes em São Paulo ficaram para a segunda onda. A melhora em relação ao 3G era bastante notável em termos de qualidade. A velocidade foi bastante ampliada porque o 4G prioriza o tráfego de dados em vez do cada vez menos usado tráfego de voz, chegando a 300 Mbps de download na primeira implementação da tecnologia. Em evoluções como o LTE Plus, que permitia o uso de diferentes frequências ao mesmo tempo, a conexão ficou ainda mais rápida e estável. Foi a partir do 4G que muita gente passou a adotar mais serviços de streaming, jogos e nuvem em dispositivos móveis como o smartphone. A estimativa da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, era de que 1 milhão de pessoas estivessem usando o 4G no Brasil no final de 2013, só que essa meta não foi atingida, em especial pela falta de antenas instaladas pelas operadoras e de poucos aparelhos baratos e compatíveis vendidos no mercado nacional. Saltando para 2020, e segundo dados do Sinditele Brasil, o Brasil chegou no início da pandemia de Covid-19 com 4G em 4.997 municípios, o que equivale a 97,5% da população nacional. Para efeito de comparação, o 3G estava no mesmo período em 5.225 municípios. A cobertura parece boa em termos de percentagens, mas se você olhar por outras métricas, vai notar que existem buracos. A Anatel tem uma ferramenta em forma de tabelas e mapas interativos chamada Painel de Cobertura Móvel, que mostra a distribuição do sinal de telefonia celular no Brasil. Eu recomendo que você acesse para saber a situação da sua região, não só sobre o 4G. Segundo os dados, são 89,42% dos domicílios brasileiros hoje com acesso ao 4G. Além disso, 89 municípios seguem sem cobertura, mesmo com oito operadoras habilitadas a fornecer o sinal no país. Em uma das pontas, o estado de São Paulo tem 98,52% dos moradores cobertos, atrás apenas dos distritos federal. Mas nos estados do Pará, Maranhão e Piauí, a cobertura está abaixo dos 75%, com outros seis estados abaixo dos 80%. Uma reportagem do jornal O Globo, de novembro de 2021, mostrou a ausência do 4G em bairros de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, além da mineira Uberaba, a baiana Vitória da Conquista e até distritos mais isolados em São Paulo. Isso prejudica muito quem mora, trabalha ou visita as regiões. Essas pessoas dependem apenas do Wi-Fi, cabo e 3G, ou então ficam sem internet móvel no dia a dia. O grande motivo desses buracos é o edital do leilão de frequências do 4G, que dividiu os lotes entre as operadoras interessadas. Ele foi simples e objetivo demais, focando na distribuição básica do sinal e nos pagamentos feitos ao governo. Por outro lado, ele não incluiu uma cláusula para obrigar as operadoras a garantir a internet móvel para municípios de menos habitantes, regiões periféricas, rurais, de estradas ou de difícil acesso. Sem essa exigência, muitas operadoras simplesmente não foram atrás de corrigir eventuais pontos cegos ou garantir 100% do território coberto. E vale lembrar que o 4G hoje fornece necessidades básicas para a população, como apps de comunicação, localização e informação. Ou seja, deveria ser algo garantido. Fora a falta de obrigatoriedade que o governo não colocou no edital, tem ainda a questão estrutural e financeira. A instalação de antenas em regiões menos urbanizadas e de terrenos acidentados pode ser considerada mais difícil e compensa menos financeiramente se a densidade populacional da região for muito pequena. Pode parecer cruel, mas é um raciocínio feito pelas empresas. Se a situação é tão complicada, como é que o avanço da geração vai melhorar tanto o panorama da internet móvel no país? A solução está na causa do problema anterior, ou seja, no edital. Mas antes de falar disso, vale só uma recapitulada básica. O 5G, que é a quinta geração da conectividade móvel, tem uma série de melhorias em relação ao padrão anterior. E aqui o diferencial nem é só velocidade, mesmo que ela também melhore significativamente. O destaque vai para a diminuição da latência, que é o tempo de espera entre a comunicação de dispositivos ou servidores. E tem ainda a ocupação de um espectro maior, o que aumenta sua expansão em um território. O leilão do 5G no Brasil envolveu vários lotes em quatro frequências, 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. E para dar lances em certas frequências no edital, a Anatel colocou como pré-requisito que a operadora se comprometesse a fazer investimentos em regiões menos privilegiadas na implementação de conexões anteriores. Quem levou a faixa dos 2,3 GHz, por exemplo, vai ter que não apenas explorar o 5G, mas também oferecer o 4G para 95% da área urbana de municípios sem acesso ao 4G e que tenham menos de 30 mil habitantes. Claro, Vivo, Tim, Algar e Brisanet arremataram faixas nessa frequência. Já a faixa de 700 MHz também prevê a disponibilidade de 4G com uma área de cobertura maior, neste caso principalmente para rodovias e áreas rurais. A Winit arrematou um lote dessa frequência e deve ofertar a sua infraestrutura e faixa para outras operadoras que desejam chegar a novas localidades usando uma tecnologia já estabelecida, como se fosse um aluguel. Essa faixa de frequência menor é ideal também para as áreas mais remotas, já que as leis da física ditam que ondas eletromagnéticas com frequência menor têm um alcance maior. O edital cita ainda a garantia de implementação de redes de fibra ótica e também melhor acesso à internet nas escolas. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, garantiu que a venda das faixas que ficarem vazias no primeiro leilão vai acontecer até a metade de 2022. A distribuição dessas frequências, que somam 15% do total, é essencial para cumprir os planos de expansão do 5G e também do 4G. O Ministério da Agricultura e empresas privadas do setor estão de olho nessa implementação para melhorar a comunicação e talvez até a automação do campo. O Plano Estrutural de Redes e Telecomunicações da Anatel, ou PERT, prevê que nem todos os pontos no escuro serão cobertos pelo edital do 5G, mas as mil localidades restantes serão contempladas em projetos paralelos no futuro. Além disso, a própria distribuição entre empresas no leilão pode ser vista de uma forma positiva. Diversas operadoras de menor porte e menos conhecidas nacionalmente arremataram lotes das frequências e agora serão responsáveis por parte dessa implementação, pelo menos. Elas querem mostrar serviço para ganhar visibilidade e já possuem foco com especialidade regional, então a perspectiva é mais otimista. O exemplo é a operadora Brisanet, que foi fundada no Ceará, garantiu um bloco inteiro da faixa de 3,5 GHz e vai disponibilizar os 5G nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, inclusive em municípios com menos de 30 mil habitantes. Vale lembrar que a nova geração vai utilizar parte da estrutura já existente nos grandes centros para fazer a evolução do sinal, já que o 5G aproveita antenas já existentes e que serão adaptadas para a nova tecnologia. Em outros lugares, entretanto, o negócio é levantar mesmo novas antenas e torres. A gente tem um vídeo especial aqui no canal explicando exatamente como foi o leilão de frequências, quais foram as operadoras que se comprometeram com esse serviço e quais os próximos passos para a chegada do sinal ao país. Eu recomendo que você assista depois, porque é um ótimo complemento a esse texto. Só que é preciso ter muito, mas muito cuidado com essa empolgação. Se por um lado o 5G pode mesmo cobrir esses pontos cegos deixados pela geração anterior e ainda fazer isso com uma tecnologia de melhor qualidade, essa implementação virá com algumas consequências. Para começar, os planos 5G devem ser mais caros e, portanto, menos acessíveis para populações de renda menor. Até o momento da publicação desse vídeo, não temos ainda os valores oficiais das operadoras brasileiras. As estimativas iniciais indicam que o preço mais em conta de planos pós-pagos será de R$ 250 por mês. A restrição de dados também deve ser alta inicialmente, o que significa que os pacotes podem não ser muito atrativos para quem acessa muitos serviços pesados. E tem outra. É preciso ter um celular moderno habilitado com o padrão de conectividade 5G e o setor de intermediários compatíveis ainda oferece poucas opções no país. Quem tem o mesmo smartphone faz alguns anos e deseja ter o sinal de quinta geração vai precisar fazer a troca de aparelho. Além disso, a melhoria ainda é a longo prazo e anos podem separar essas cidades do sinal de internet móvel tão sonhado e merecido. O 5G puro deve ser realidade só em julho de 2022 nas primeiras cidades brasileiras, que serão as capitais dos estados. Segundo as normas do edital aprovado pela Anatel, cidades com mais de 100 mil habitantes precisam ter a rede garantida até julho de 2027. Já 100% dos municípios com menos de 30 mil habitantes só estarão atendidos pelo sinal até dezembro de 2029. Os preços dos planos com 5G com certeza vão cair com o tempo. A expansão e popularização do serviço, junto com o barateamento de equipamentos e chips, faz com que aos poucos as ofertas fiquem mais atrativas. Isso aconteceu também com o 3G e o 4G. Mas como mostramos aqui, a estimativa é que isso leva muito tempo e mesmo regiões que antes não tinham a cobertura de internet móvel, agora terão que pagar um preço muito alto para entrar nessa estatística. O jeito é, infelizmente, ter pacientes. Se você chegou até esse ponto, eu gostaria primeiro de agradecer por acompanhar a fundo nosso conteúdo e depois pedir para que você deixe também a sua curtida no vídeo para demonstrar para o YouTube que a discussão que nós propomos aqui é sim relevante. Compartilhe o vídeo e deixe também a sua sugestão de outros temas sobre os quais nós poderíamos tratar aqui no futuro. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho ao lado e selecionar a opção Todas para não perder os nossos próximos vídeos. Agora eu vou ficando por aqui. Um abraço e eu vejo você na próxima. Tchau. 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 Tchau.